E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo sobre Kimetsu no Yaiba e vamos começar uma série de vídeos aqui no canal onde falaremos a respeito de cada uma das respirações existentes na história. E já pra começar com o estilo, a gente vai falar sobre a primeira respiração que foi criada, que é a respiração do sol, que também tem a ver ali com a dança do Deus do Fogo. Então se você está curioso pra saber a respeito dessa respiração do sol e quais são os estilos dela, continua aí no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. Bom galera, se você gosta de vídeo de Kimetsu e se você gosta do canal também, já deixa o seu like, mano, que o seu like ele ajuda a gente aí demais. Também se não for inscrito, se inscreva e clica no sininho de notificações duas vezes pra sempre receber as notificações logo que sair, né, vídeo novo. E siga a gente também no nosso Instagram pra ficar por dentro de conteúdo extra aqui do canal. Bom, a respiração do sol, ela foi o primeiro estilo de respiração que existiu. E ela foi criada e desenvolvida pelo Yoriti. E ela consistia, né, no princípio básico de alterar a forma de respirar para assim conseguir modificar as capacidades do corpo. Ao longo da história de Kimetsu, a gente descobriu que todos os usuários da respiração do sol eles foram caçados e mortos pelos zones. Portanto, a gente não tinha nenhum conhecido vivo que usasse a respiração do sol. Mas calma aí que a gente vai entrar em uma coisinha aí também, muito importante. E através da respiração do sol foram derivados outros cinco estilos de respiração. O das chamas, o da água, o do trovão, o do vento e o da pedra. E o único usuário conhecido, né, e que realmente dominou o estilo do sol é o próprio Yoriti. Bom, galera, a partir daqui a gente já vai ter alguns spoilers de Kimetsu. Então, se você não quiser tomar spoiler, recomendo que pare por aqui. Por que que eu falei que, né, ali, mas aí no... Até então era o único conhecido. Porque, através do estilo de respiração do sol, a gente teve uma derivação, que foi a dança do Deus do Fogo. Que é um estilo de dança misterioso, que ele é passado de geração em geração na família Kamado, né, que é a família do Tanjiro, que é o personagem principal de Kimetsu. E aí, por conta da respiração do sol, ela acabava, né, matando as pessoas que apreendiam ela, eles acabaram passando essa respiração em segredo, né, camuflada, como a dança do Deus do Fogo. E aí era algo que era passado de geração em geração em segredo pela família Kamado. Então, hoje, o Tanjiro, ele é um usuário também da respiração do sol, que foi adaptado pra essa dança do Deus do Fogo. E o pai dele, o Tanjiro, também era um usuário desse mesmo estilo de respiração e dessa dança. Agora vamos conhecer as formas, né. A primeira forma da dança é a Embu, que significa valsa. Que ele, basicamente, né, é um ataque vertical. E aí ele tem uma versão melhorada, que é a Embu e Sen, que é a valsa da chama. Ela é uma versão melhorada, né, da primeira forma. E é muito baseada na primeira forma da respiração do trovão. Onde, né, através da respiração, a concentração de energia nas pernas fica mais forte, permitindo, assim, um ataque mais poderoso. A segunda forma é a Rekirah Noten, que significa céu azul. Que ela consiste em um movimento giratório do corpo todo, para que a espada cubra todo o entorno do usuário. Ela meio que imita, né, a segunda forma da respiração da água. A terceira forma é a Hetsujitsu Kokyo, que significa espelho carmesim escaldante. Ela é um ataque duplo, movendo a espada na horizontal. E ela também pode servir, né, para defletir ataques do adversário. A quarta forma é a Genichi Kou, que significa falso arco-íris. E esse ataque, ele é um movimento usado para fuga. Onde, após escapar com várias acrobacias, o usuário, ele deixa um rastro de chamas, toma a forma dele e pode acabar enganando o adversário como se fosse uma ilusão. A quinta forma é a Caixa, que significa carruagem de fogo. Nessa forma, o Tanjiro, ele salta, né, de onde ele está, para, assim, se esquivar de um ataque. Daí, ele pula por cima do adversário, né, enquanto ele gira no ar. Ele aproveita desse movimento de rotação. E aí, ele faz um ataque de corte no adversário, enquanto ele vai liberando também, né, a chama. A sexta forma é a Shiakotsu Enio, que significa sol ardente. Ele é um movimento de espada circular que é utilizado para defesa. A sétima forma é a Youkatotsu, que significa lança de girassol. E esse ataque é feito com a ponta da espada, né, como se fosse, assim, um movimento de perfuração, que aí se assemelha a uma lança, né, e como fica soltando, assim, foguinho ali da ponta, fica parecendo um girassol. A oitava forma é a Hirin Kagerou, que significa névoa da chama crescente. Nesse ataque, a espada, ela fica coberta com chamas, mas é umas chamas meio enevoadas, né, é parecido como se a espada estivesse coberta com fumaça. E aí, esse ataque, né, ele é um movimento de corte muito mais poderoso do que os anteriores. A nona forma é a Shaiou Tenshin, que significa pôr do sol, que após um movimento de salto no ar, o Tanjiro, ele faz um movimento de corte horizontal com a espada coberta de chamas. E esse movimento, ele é muito mais preciso, né, e ele serve pra cortar a cabeça, né, dos adversários, no caso do Zone, com muito mais facilidade, um movimento preciso e direto. A décima forma é a Kiki Onkou, que significa raio da graça brilhante. Esse ataque consiste em um movimento espiral, que acaba desencadeando uma onda de fogo. E depois todo esse movimento é convertido em um único ataque. A décima primeira forma é a Nityun no Ryu Kaburimai, que significa dança do dragão solar. E esse é um dos ataques mais poderosos, pois ela consiste, né, em você desviar dos ataques do oponente com uma grande velocidade, enquanto isso vai se formando, né, um grande dragão de chamas. E depois disso, né, o usuário ainda dispara múltiplos ataques com a espada. A décima segunda forma é a Embu. E sim, ela tem o mesmo nome da primeira forma, né, e também significa ali a Valsa. Só que essa é uma versão muito mais aprimorada da primeira, só que dessa vez ele faz dois ataques em sequência. Um na horizontal e outro na vertical. E aí temos a décima terceira forma, que é a última forma. Ela não tem um nome oficial definido. E ela, né, é a mais poderosa de todas as formas da respiração do sol, né, da dança do Deus do Fogo. Porque ela é uma junção de todas as 12 formas anteriores usadas de uma vez. E é tudo sendo usado em um ciclo. Então, como eu falei, é tudo juntando, vai usando a primeira, a segunda, a terceira. É uma habilidade muito poderosa, tanto que foi a habilidade que o Tanjiro usou lá na batalha contra o Muzan, que é o grande vilão da série. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo a respeito da respiração do sol e todos os seus 13 estilos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações duas vezes pra você sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E coloca aí nos comentários qual é a próxima respiração que você quer ver o vídeo aqui no canal. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e nos vemos na próxima. É isso aí, falou, falou e... Tchau! Tchau!